Momento especial, carnaval 2018, galera, o Arthur, sono? Carnaval light, carnaval, carnaval, carnaval do velho, carnaval do tempo, do godão, churrasquinho, vai lá, godão, eu vou tomar uma cachaça, toma, me dá uma, eu vou tomar uma preta, também vou querer uma cachaçinha boa, então, silma aqui a cachaça, porque essa é da bobeira, esse 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 é da bobeira, eu vou tomar na terceira já, olha o tira gosto, quentinho, na segunda, olha, agora chegou o tira gosto, olha o do chefe godão, olha o close, olha o close, Mais uma, mais uma close, agora eu tiro a gosto, bom demais, hein?